Que bom ter você aqui em mais um vídeo. Preparei com muito, muito amor só pra você. Aproveite agora mesmo e se inscreva aqui no meu canal e clique aqui no sininho ao lado. Assim, toda vez que um vídeo for publicado aqui no meu canal, você será avisada pelo YouTube. Qual a definição da beleza? Então, gente, literalmente é tudo matematicamente descrito na cirurgia plástica. Mas é isso a atração? Não. Quem já notou que o homem sempre foge com a mulher mais feia? Pensa bem. O homem sempre foge com a mulher mais feia. Por quê? Ela escolheu ser alegre. Ela não criticou ele. E ela não suprimiu aquela pegadinha. Ao contrário, ela cultivou a pegada, gente. Esquece a ciência, esquece a matemática, velhinhas, em casa. Porque o homem foge, como eu falei, com a mulher mais feia. Por quê? Na verdade, olha, eu fui jovem do universo, miss Brasil, miss Venezuela, miss Bolívia, miss Colômbia, miss Honduras, miss África do Sul. Enfim, eu fiz muitas competições. Não só, graças a Deus, eu sou um dos cirurgiões mais ocupados do mundo. Mas, eu tive a oportunidade de, porque eu estou na televisão, participar como juiz, jurado. Uma coisa que eu notei, nossa, eu acho que quase todas as meninas que eu conheci nessas competições, eu não tive vontade de sair com nenhuma. E, mesmo que eu tivesse divorciado, eu não teria saído com nenhuma. Porque elas são numericamente perfeitas, mas, muitas não cultivaram aquela pegadinha, aquele carisma, né? Então, gente, vamos falar da atração agora. O que é a atração? Gente, a atração é escolher ser alegre. A vida é difícil para todo mundo. Sorrir quando você sente vontade de chorar. A atração é, em vez de supremir, 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 constantemente, especialmente nós, latinos, aquela pegadinha nossa. Uma coisa que eu notei no Brasil, desde que eu voltei, né? Eu fiquei fora, infelizmente, quatro décadas. É que o Brasil está esfriando, gente. Não, 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 não. Então, esse carisma, essa sensualidade brasileira, não vamos supremir nisso. Vamos, na verdade, cultivar. Que é flertar? Flertar é olhar para a pessoa no olho. Ninguém olha no rosto hoje em dia. Ninguém se fala hoje em dia. Sorrir quando você fala com essa pessoa. Escolher ser alegre. Você toma interesse na vida dela. Você não dormiu com ela, você só sorriu, perguntou o nome dela. Então, flertar é uma coisa que tem zero risco. E eu falo com o médico. E é uma coisa que atrai as pessoas muito. Segundo, vamos se cuidar, gente. Em outros vídeos eu vou falar um pouquinho sobre a dieta paleo, né? Vamos se cuidar. E, então, é alegria se cuidar. E aquela sensualidade, que nós brasileiros somos tão bons nessa sensualidade. Vamos cultivar. Então, quase toda a minha vida, rodeado de mulheres, das mulheres mais lindas do mundo, literalmente, como o Silvio João Plástico, e, portanto, na televisão, rodeado das mais belas do mundo. Eu, geralmente, saí com a segunda mais bela. E nunca com a primeira mais bela. Porque ela não tinha aquela arrogância, ela desenvolveu aquele carisma, ela não era egoísta. Então, gente, atração muito mais importante do que a beleza numérica. Até a próxima vez. Seu melhor amigo na saúde, Dr. Ray. Porque eu te amo.